Cada um no seu lugar. Todos prontos? Podemos liberar a miss? Podemos liberar. Nem é o som do vento, nem o estrondo do trovão. É o vocado da sanfona, me chamando pro São João. Nem é o som do vento, nem o estrondo do trovão. Nem é o vocado da sanfona. É o forró, mastros com leite. Nem é o vocado da sanfona, me chamando pro São João. É o forró, mastros com leite. Cadê a sua alma? Canta, pessoal. Alto! Música 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 Na fila com o Isdane, pra descer. Com cuidado, com cuidado. Música